E olha só, nós estamos batendo nessa tecla sobre os golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagoas e não só em Três Lagoas, tá? Mas em toda a nossa região. Presta atenção, um idoso acabou caindo no golpe do falso filho e perdeu mais de R$ 2.100. Gente, quem acompanha o Pulseira sabe que nós estamos dando muitas dicas para que a pessoa não seja a próxima vítima. Nós já falamos, inclusive, quando eu assumi o Pulseira, nós trouxemos um golpe também que havia sido praticado. Inclusive, acho que foi, se eu não me recordo, foi lá também em Paranaíba, né? De outra pessoa que caiu nesse golpe, enfim. Tem que ficar ligado, gente. Tem que ficar ligado. O Jean Martins tem os detalhes sobre esse golpe que aconteceu. Infelizmente, um idoso, mais uma vez vítima desses salafralhos aí. Vamos acompanhar. Põe na tela do Pulseira. Olá, Rodrigo. Olha, por mais que a gente tenta alertar, ainda tem pessoas que caem na lábia de golpistas, né? Um idoso de 80 anos perdeu R$ 2.145 para estelionatários na data de ontem, após cair em golpe do falso filho. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à primeira delegacia, por volta das 18h47 de ontem, a vítima, um idoso de 80 anos, informando que recebeu mensagem em WhatsApp de um número DDD-067, alegando ser sua filha, com os seguintes eles. Bom dia, pai. Agenda meu novo número. Em seguida, a então filha, ou seja, o suposto golpista, pediu dinheiro para a vítima, solicitando alguns depósitos. Acreditando ser a sua filha, o idoso recebeu três depósitos em duas agências diferentes do mesmo banco, sendo dois depósitos nos valores de R$ 520,375 em uma agência de Goiânia e o terceiro no valor de R$ 1.250 em uma agência da cidade de Itatinga, no Ceará. Acrescenta a vítima, que só percebeu se tratar de um golpe, momento em que achou estranho sua filha pedir tanto dinheiro, visto que ela nunca pediu qualquer quantia, qualquer valor para a vítima. Sendo assim, procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Todos os dados das transações, como banco, agência, conta e nome do favorecido, já estão aí com a polícia. No total, a vítima teve um prejuízo de R$ 2.145. A gente sempre alerta, né, Rodrigo? Sempre desconfie e nunca vai depositando antes de falar realmente com a pessoa no número habitual, no número antigo. Mas por hoje é só. Um abraço e bom trabalho a todos. Bom feriado, boa Páscoa!